Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje no Canindé, feijão central aqui em São Paulo, comercial Dantas, já tem vídeo no canal mostrando outros setores da loja. Hoje eu vim neles para mostrar parte de produtos para confeitaria e alguma coisa de utilidades aí no atacado. Tentar mostrar um pouquinho de tudo que você encontra aqui na loja. Então, bora para o vídeo! A loja fica no número 40 da rua Paganini, aqui no Canindé. Na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para vocês. E como funciona para vocês estarem comprando aqui na loja. Compra mínima deles aqui é de 500 reais e eles só vendem para pessoa jurídica, só para CNPJ. E no caso aqui da parte de confeitaria e utilidades, são dois corredores da loja onde você encontra esses produtos. Esse aqui é uma espátula, é um kit na verdade, kit de espátulas com três unidades, espátula plástica. Para trabalhar, quem vai trabalhar com confeitar bolo, alguma coisa assim. R$ 5,40, esse é o preço do atacado deles é que eu vou estar passando no vídeo. Cortador de biscoito, são umas forminhas para estar fazendo biscoito em formato de estrela. Vem com cinco peças, né? Que é a de metal essa, tá? O preço deles é R$ 6,00 esse modelo. Do lado aqui já tem um outro, ó, que essa daqui também é forminhas e vem com cinco unidades. Essa aqui é um outro tipo de estrela, R$ 4,50. E aqui tem um, ó, que esse é bem completo, vem com muita coisa aqui, ó. Muita coisa mesmo, e formatos diferentes. Um, dois, três, quatro, cinco. É, 20 peças em total. Custa R$ 14,90. Então, esse é o preço final de atacado para vocês comprarem aqui. É só CNPJ, compra a mínima R$ 500. Eles têm uns kits aqui, ó, que vem numa caixa. E já é um kit completinho para você, se você for revender isso aqui, é bom que a pessoa vai comprar. E tem, vem, no total, vem 42 peças. Tudo que está na foto aqui, você encontra para vender. Esse modelo aqui, ó, com 42 peças, tem espátula, tem bico. No total, 42 peças. R$ 47,20. Aqui do lado já tem um outro, que aqui está falando que é só conjuntos de bico. Então, é só bico que vem nessa caixinha. R$ 35,00 no total. Na verdade, não é só bico. Eu tenho aquela, onde você coloca o bico, vem e acompanha junto. R$ 25,90. E esse aqui é um dos mais completos. Esse aqui vem com 66 peças. Na verdade, esse aqui é o mais completo. Esse vem com 66 e esse aqui vem com 78, ó. O jeito que está, isso é legal que a pessoa já leva para casa dela, já tem tudo que ela precisar, hein. Quando for fazer alguma coisa, um bolo, alguma coisa. R$ 79,20. E esse aqui com 66 peças, R$ 60,00. Tem uma forma de picolé aqui muito diferente, ó. Ela emita, é toda silicone, forminha, molinha. E ela emita uma pegada. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui na imagem, ó. Coloca o palito, o picolé fica no formato de um pé. Legal, né? Isso é uma coisa diferente. Aí tem cores diferentes, vermelho, rosa, azul, R$ 14,30. Essa aqui já é um formato de patinha. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, na caixa como fica. Coloca o pauzinho e aí faz o picolé aí do sabor e do jeito que você quer com essa patinha. R$ 15,95, silicone também. E aqui eu estava vendo que eles têm umas forminhas de gelo bem diferentes. Gente, essa aqui é uma forma de gelo, que o gelo vai sair com a cabeça de uma caveira. Legal, né? A forma é silicone. Custa... dá só para quatro gelinho, né? Cada forminha dessa você consegue estar fazendo quatro. O preço deles aqui é R$ 11,65. Jogo de cortadores. Aí você tem com 34 peças. Esse aqui é um alfabeto inteiro. Para o pessoal de confeitaria, para estar fazendo docinha em formato de letra aí. 19,15. Com 34 peças. Do lado tem esse que já vem com números, com 21 peças. R$ 12,20. Esse aqui, ó, tem umas flores, borboletas. São uns ornamentos aí. Esse aqui está custando R$ 10,90. E aqui tem um do lado. Que esse é bem diferente. Esse aqui é um plástico, tá? Esse aqui são de dinossauros. É para fazer... No fundo aqui tem um bolo mostrando, na foto, ó. Mostrando o que você pode estar fazendo com essas silhuetas de dinossauro. Espero que eu tenha falado certo aí. R$ 13,50. Uma parte aqui que você vai encontrar. Mantegueira em cerâmica. Tudo combinando, tá? Nesse tom aí. Dessa marca aqui, ó. Uma marca que eu já falei no canal, acho que várias vezes. É de uma qualidade muito boa. R$ 59,95. Refratário, mas é um refratário pequeno. Cerâmica também. R$ 34,00. Aqui você tem açucareiro. Você vê que está tudo combinando a cor, tá? Esse açucareiro, R$ 29,25. E esse aqui é um pote de cerâmica. Aí está bonitinho esse, viu? Todos vêm nessa caixa aí que está uma... Uma caixa bonita. R$ 49,40. E eu estou vendo que tem essa cor e aqui embaixo você vai encontrar esse vermelho dela também. Toda a mesma linha aí, ó. Você vai encontrar nesse vermelho. Olha que diferente, ó. É uma cremeira de cerâmica. Custa R$ 30,85 o preço. Kit com espátulas. Isso aqui é um jogo, ó. Com três espátulas diferentes. Com formatos diferentes. R$ 14,65. Essa aqui é espátula para confeitar. Essa aqui já é toda plástica. R$ 11,40. Do lado tem a espátula reta serrilhada. R$ 14,70. E aqui é um kit de espátula para confeitar. Que ela está custando R$ 11,35. Estou vendo três opções de cores de 480 ml. É isso aqui. Eu peguei uma para mostrar para vocês. Ela é plástica por fora e por dentro ela é revestida de inox. E essa tampa dela é uma tampa que veda toda ela. Para você estar guardando alguma coisa dentro. O legal é que tem essa alcinha aí. Diferente, viu. Essa aqui o preço deles é R$ 10,20. Isso tem uns conjuntos de colheres aqui que está bem diferente. É de aço inox para chá. Aquele símbolo de música em cima, no cabinho dela. R$ 42,80. Essa aqui eu estou vendo a opção de cor. Esse é um misturador para coquetel. Vem com quatro unidades. R$ 28,35. E aqui embaixo você tem um conjunto de garfo. Que ele vem com umas frutinhas. Melancia, morango. No cabinho aí. Bem legal, tá. Esse aqui está custando R$ 26,20. E esse aqui do lado é um conjunto de espátula. Que está custando R$ 30,30. Dourada com cabinho branco. E aqui também é conjunto de colher para chá. Olha como está diferente, ó. Custa R$ 20,50. Esse conjunto de aço inox para chá. Forma de silicone. Esse tamanho deles aqui está custando R$ 22,40. R$ 17,30. Essa aqui R$ 27,20. Esse modelo aqui está R$ 21,75. Do lado aqui tem essa que está R$ 22,50. E essa aqui, ó. Redondinha. Que está custando R$ 19,20. Essa aqui todas de silicone. E aqui você vai encontrar uma tampa de panela. Tá vendo? Você está usando na panela de silicone. Essa aqui está custando R$ 23,80. É tampa grande de silicone. Garrafa térmica. Você tem um pedaço aqui com essas garrafinhas menores. Há bastante opção. Eu achei diferente esse modelo, ó. Essa aqui se você colocar um leite, um café, uma bebida quente. Ela conserva por um bom tempo. E frio, bebida fria, a mesma coisa. É, da Playstation, de filme. A tampinha dela é diferente. Eu gostei desse modelo. Só que é pequena, não é grande, tá? Pra quem toma pouca coisinha. Eu gosto de colocar água e deixar no carro, ué. R$ 64,10. O preço dela é um pouquinho mais caro. E essa aqui é a modinha. Eu já mostrei em vários vídeos do canal. Isso aqui que é uma térmica. Que tem um... Dentro dela tem um termômetro que mostra a temperatura da bebida dentro dela. 22 graus dentro da garrafa. Então, se você coloca uma bebida quente. Depois que você acostumar com a temperatura. Tantos graus tá quente, tantos graus tá frio. Você sabe se ainda tá quente ou frio que você colocou aí dentro. R$ 26,00 no atacado, tá? Isso aqui, pelo que eu tô vendo aí, vai ser a moda. Agora vai ser esse tipo de garrafa aí, com esse termômetro interno. Conjunto de mini utensílios e silicone. Olha como tá diferente isso. Ele é pequeno. Olha o tamanho do batedor. Porque pra quem vai usar de vez em quando. O jeito que tá aqui exposto ficou legal. R$ 32,95. Vem quatro unidades. Inox com silicone. E aqui do lado tem esse que vem na caixa. Que é isso aqui, ó. Essa caixa. E o conjunto é esse aqui. Também vem com bastante coisa. Tá bonita essa cor aí, viu? E aí eu tô vendo que tem a opção de cores diferentes, tá? Esse daqui tá custando R$ 45,90. Então você tem a opção desse menor. E tem a opção desse maior. E esse daí, você tem a opção aqui também de pegar unitário. Que eles têm aqui algumas opções aí. Espátula de colher, ó. Essa aqui mesmo é uma espátula pequenininha que tá custando R$ 5,50. Aqui tem uma mais barata, ó. Essa espátula com cabo acrílico. Aqui, ó. R$ 3,90 o preço. Então você tem bastante opção aqui. Conjunto de garfo pra petisco. Só uns garfinhos pequenos, ó. É... Cabinho plástico de metal. Esse aqui vem com seis unidades. R$ 4,50. R$ 5,90 esse outro modelo. Também vem com seis peças. E aqui, gente. Você vai encontrar esses conjuntinhos pra queijo. E aí tem a opção de preço, tal. Esse aqui vem com uma faca... Com uma... Com junto pra queijo. Pra tá cortando na tauba, tá? O garfo e a faca. R$ 9,60 com duas peças. Esse aqui, ó. Com quatro peças. R$ 18,90. E esse aqui que tá bonitão, mano. Também tem quatro peças, tá? R$ 19,50. E pra cá, ó. Você vai encontrar de todo jeito. Esse conjunto pra queijo. Inclusive com cabinho de madeira. A R$ 11,10 você encontra aí. Cortador de pizza. É uma coisa bem comum. Toda loja você encontra alguma coisa. Esse aqui do Machadinho. Eu tô mostrando. Ele faz uns três anos no canal. R$ 9,90 o preço da loja aqui. Eles têm esse aqui que eu achei diferente. Gente, esse é um cortador com pegador junto, ó. Tá vendo? Essa parte você corta. E aí, você consegue cortar e pegar a fatia da pizza. Isso é todo de inox isso aqui. A qualidade é boa. Isso é pesado. R$ 19,00. Não é tão barato. Mas pela qualidade do produto aí, tá legal, viu? Então, você encontra, ó. Esses cortadores de pizza. E esse é um cortador com pegador junto. Pincel de silicone. Tá com um desenho diferente esse aqui. Custa R$ 6,90 esse modelo. Aí tem o pincel. Tem a colher. Tudo com esse desenho de bolinho aí, ó. Silicone com acrílico. R$ 6,90. E aqui a espátula. R$ 6,90. Com esse desenho aí de doce no silicone. Aqui já é um conjunto. Vem o pincel e a espátula. R$ 12,90. Então, você tem R$ 12,90. O batedor e a espátula R$ 12,50. E esse aqui vem com a espátula, o batedor e mais o pincel. Eu achei a cor dele e o desenho diferente, tá? Esse aqui tá R$ 16,50. E aqui embaixo eu tô vendo cor diferente. Esse aqui é na cor preta. É o batedor e a espátula. O preço também é de R$ 12,50. E eles têm na loja uma parte de decoração. Que vai ser um vídeo que eu vou estar fazendo mais pra frente aqui. Mostrando esse setor deles aí, ó. Eu vi um abajur, ó. Esse modelo aqui. Olha que é abajur diferente. Lembra um globo, né? Madeira, metal. Bem diferente mesmo. R$ 88,90 esse modelo aí. Aqui tem esse aqui. Esse aqui eu já tinha visto esse modelo de luminária. R$ 49,90. E esses ornamentos aí, ó. Estátua. Esse ornamentinhos. Esse também tem bastante coisa aqui, ó. R$ 6,75 do gato. Pessoal que gosta de gato. Porque, ó. Pedaço até a ponta lá é só de gato. E pra falar que não tem de cachorro, você tem. Olha que bonitinho que tá esse aqui, ó. Esse aqui tá custando... Enfeite de mesa R$ 8,60. R$ 4,55. Olha esse bem grande aqui, ó. Tá legal, viu? R$ 6,55. Quase que eu deixo cair aí. E esse daqui tá custando R$ 12,65. Isso vai ser pra um próximo vídeo. E eles têm um corredor aqui que você vai encontrar até bastante coisa aí pra decoração. Conversar um pouquinho com vocês. Tentei mostrar um pouquinho dessa parte aí de acessórios pra confeitaria. Um pouquinho da parte de utilidades da loja. Como eu expliquei pra vocês no começo do vídeo lá. É um corredor e meio aqui. Dois corredores vai com esse segmento. Eu tenho outros vídeos aqui mostrando decoração natalina. Que, inclusive, eles já estão com a decoração natalina no atacado pronta deles aí. Papelaria, acessórios pra maquiagem. Vou deixar no final do vídeo aí o link pra vocês desses outros vídeos, tá? Vindo aqui pra região do Pari, Brás, Canindé. Pesquisa. Falo sempre em todos os vídeos do canal aí. Opções é o que não falta de atacadiças nessa região aqui. Você pode ter alguns que você tem opção de comprar 100 CNPJ. Outros que o valor mínimo de compra é menor. Então vai do que você tá procurando, tá? Então vou deixar também uma playlist com mais de 100 vídeos aí de atacadiças e distribuidoras nessa região. Pra vocês darem uma olhada. Vou deixar também aí na descrição o link dos parceiros do canal aí. Desse segmento que eu mostrei de utilidades e produtos pra confeitaria. Só que no varejo. Se você tá precisando de algum item aí e quer dar uma olhadinha lá. É muita coisa. É desenvio pra todo o Brasil. Sem compromisso, tá? Dá uma olhada lá. Você comprando pelo link, se ajuda o canal aí. Espero que esse vídeo seja útil pra vocês. E aproveita também e já se inscreva aí. Toda semana você tem vídeo novo aqui no canal. Então se inscreva pra receber as notificações enquanto sai vídeo novo. Fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo.